Bem-vindo a Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das trompas. É bem capaz. Trinta segundos para a liberação das trompas. 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 Ah, sim, vai piorar. Pobres almas perdidas. Isso! Pobres almas perdidas. Como uma toca do assalto O maniado foi eliminado Qual o valor de um bravo? Relaxe, deixe acontecer A carne é uma pressão A carne é uma pressão A carne é uma pressão O maniado foi eliminado Os doces sons da miséria O maniado foi eliminado 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 O maniada vai eliminado O maniado foi eliminado O maniado foi eliminado Tchau, tchau. É o inimigo! Qual o valor de um mal? O malado foi eliminado. Terence foi eliminado. Com forças! O inimigo está dominando. Com forças! Não vai soar! Não vai soar! Neutralizado... Neutralizado... Saia para brincar Já volto Tenho que resolver umas... Paradinhas A carne é uma pressão 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 O inimigo está dominando. O inimigo foi eliminado. Vamos. O inimigo foi eliminado. 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 Tchau, tchau. O inimigo foi eliminado Surtou um livro de estrelas Relaxe, não deixe acontecer O inimigo está imensível O inimigo se tornou lendário 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 O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.